Aí amigo, na paz, onde a gente vai ir lá, visitar esse casarão, pensa num casarão antigo. Segundo o seu Enio, ele é o proprietário desse casarão, ele disse que esse casarão aqui está há uns 20 anos desativado já. E essa terra aqui, aqui é a estradinha, para subir lá, ela tem 20 hectares de terra aqui, esse casarão aqui. E ele mencionou quem morava aqui nessa casa, que foi seu Assidio, o seu Erno Talect, seu Erno Sirbes e Uri Sirbes, que moravam aqui. O primeiro aqui, o seu Assidio é Ribnix, o sobrenome dele. Então é várias gerações aqui, tem 5 gerações que ele lembrou de quem morava nessa casa aqui, 20 hectares de terra. O seu Enio, que é o proprietário hoje, é o sobrenome Enio Brignix, ele é o proprietário dessa casa. Ele comentou para mim, que ele quer vender essa casa aqui, é 20 hectares. Aí eu vou deixar o número aqui, para você entrar em contato com ele, caso você tenha interesse, e aí conversa sobre os detalhes, beleza? E aí tá, pensa num casarão. Agora, chegando a primavera, né, os passarinhos cantam muito no interior, assim, é show. Aqui tem um pé de... Agora esqueci o nome. Jabuticaba. Parece que tinha a estrutura de uma outra casa aqui, e dá para ver aqui a estrutura. Tem um pé de laranja aqui na frente. Vamos pegar por aqui, depois a gente olha ali, tem um galpão também ali que tá... Show. Deixa eu pegar por aqui, aqui tem outra estrutura. O lugar aqui é muito bonito, muito bonito. E essa parte aqui, ó. Aqui tinha outra estrutura, dá para ver aqui, ó. Uma casa, alguma coisa assim. Que tinha aqui. Olha esse casarão. Uma araucária. E mais outras árvores ali, um pé de canela, limão e... Se não me engano, é um pé de pera, que não tenho certeza, e umas outras árvores nativas, né, desse lugar aqui. Pé de limão aqui. Show aqui, ó. Nossa! Esse barulhinho no fundo é o choque para proteger as criações, né, dentro do pátio. E esse fogão, hein? Deixaram o fogão aqui, ó. Olha como é que é aqui, ó. Tem uma vista aqui para a estrada, bem no interior, nossa. Aqui é um lugar para descansar mesmo, sério. Olha a escadona para subir na casa aqui, ó. Nossa, que show. Pensa no casarão. Vou pegar mais aqui para mostrar para você. Olha que casa bonita. Muito linda, né? É um casarão mesmo. Aqui tem um... Um galpãozinho. Esse é um pé de manga. Agora eu escutei aqui um... Um sapinho. Uma vez eu tomei um curidão num sapinho desse, né, a gente pensou que era uma criança. Minha irmã que assustou, né? Pensou que era uma criança chorando no meio do mato. Eu era muito pequena, a gente começou a corer. Esses que estão cantando no fundo, aí. Parece... Assim. Tem um galpão enorme aqui, ó. Tem um açude aqui, ó. E várias outras árvores nativas em um lugar. Um lugar bem bom para preparar alguma coisa aqui. Ó. Remit. Aqui tem uma casinha bem no lado. Ó. Tem até um taro de leite aí. Ó. Um monitor de TV ali. Deixa eu entrar ali para de cima para olhar. O que gosta de olhar as coisas antigas, né? Aqui um... Ah, ali que tem um... Olha ali, ó. Uma... Uma panela de pressão. Deixa eu ver aqui. Vou entrar aqui. Ah, aqui tem outra açude, ó. 20 hectares de terra. 20. É bastante terra, né? Para o interior dá para plantar muita coisa. Dá para... Nossa, dá para se entreter muito plantando. Ó. Né. Olha lá a saracura. Olha lá a saracura. Ó, bicho. Tá assustando, hein? Aqui, ó. Não dá para... Não parece uma criança mesmo. Só que aquele um que cantou, ele cantava um... Assim, mas... Tipo... Né. Assim ele fez. Ali tem um monitor de TV, ó. Bem antigo. Olha ali, ó. Parte de uma cama. Tudo de tábua. Madeira forte isso aqui, né? Ô, bichinho assustador. Vamos subir aqui que eu quero mostrar o poço. Tem um poço aqui também. Depois a gente vai... Entrar ali na casa e mostrar os detalhes ali também. Aqui tem um poço, ó. Não sei se o poço... Tem água ou não. Mas eu acredito que esses poços que o pessoal fazia antigamente... Era poço assim que... Para sempre ia ter água. Os caras eram muito... Ah, tá tudo tapado, ó. Mas provavelmente tem água dentro, ó. Eles eram muito inteligentes de onde eles faziam o poço. E aqui dá para ver que tem um açude, ó. Então provavelmente o poço aqui seja... Bem ativo. Olha que lindo isso aqui. Pesão de canela. Araucária bem na frente. Um pé de manga. E um sapinho assustador cantando no banhado. Vamos olhar ali mais detalhes da casa. Que show aqui, né? Lugar bonito aqui. Gostei pra caramba. Eu gosto do lugar um pouco mais alto. Mais arejado. Esse negócio de casa assim, na baixada, não... Não é comigo. Olha isso aqui. Uma roda de... Aqui o esmeril. Não é esmeril. Que eles falavam rebolo antigamente para afiar as ferramentas, né? Bom, se essa casa aqui faz 20 anos... Mais ou menos que ela está desativada. Então essa casa, ela... Teve gente morando nela mais ou menos até ali por 2003. Não tenho certeza, né? Olha o porão. Nossa. Uh, louco. Nossa. Ó, pra quem curte... Aqui, ó. Pra quem curte os... Os vidros de remédio antigo. Olha isso aqui, ó. Esse aqui é antigão. Esse aqui é um produto de limpeza também, bem antigo. Garrafinha ali, ó. Até eu curto, na verdade, alguns... Olha aqui, as garrafas. Nossa, olha a estrutura dessa casa, meu. Esse porão aqui, ó. É um porão. Olha só isso aqui, escravejada, ó. Isso aqui é coisa antiga pra caramba, ó. Nossa. Impressionante isso aqui. Muito legal mesmo. Olha só isso aqui, ó. Que legal, ó. Olha isso aqui, ó. Esse aqui é antigo pra caramba, ó. Bem legal isso aqui. E aqui tem uma tábua aqui com vários vidros em cima, ó. E o pessoal guardava tudo na época, né? Esses vidros de remédio, essas coisas. Vamos ver se a gente acha alguma coisa que é bem antiga e legal aqui. Olha isso aqui também, ó. Esse aqui é um vidro bem antigo. Nossa, tem muito vidro aqui, na verdade. Olha, esse aqui também é diferente, ó. E a parte boa, que os antigos, eles nem imaginavam, né? Olha aqui a parte do ensílio de cavalo. Nem imaginavam que... O quanto o pessoal ia gostar agora de vidro, né? Antigo. E eles acabavam guardando isso aqui pra que pensavam que iam utilizar depois e acabavam não utilizando mais. Ó, tem até a sandália aqui, ó. Nossa, tem muita coisa aqui. Vamos ver. Um... Esse de peps, foi. Que que é isso? Nossa, olha isso aqui, meu. Tem muita coisa. Tem até uns... Tem até xícaras antigas que eles usavam na casa, ó. Que doideira. Quem que é que gosta de... Aqui também, ó, se não me engano, ó. Pera um pouquinho aqui, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui é vidro de... É... Tord, antigo. Legal, né? Isso aqui é isso que eu usava antigamente. Olha só a quantidade que tem aqui. Me! Tem muita coisa aqui. Olha isso aqui. Revir. Começar a revirar os vidros aqui. Esses vidros aqui. Tem muito tempo aqui já. Tem muito tempo mesmo. Olha. Olha isso aqui. E eles colocaram em cima de umas tábuas. Eu acredito que a ideia deles... Olha aqui o estribo de cavalo, ó. Isso é bem antigo também, ó. Eu acredito que eles colocaram aqui em cima da tábua, porque... Aqui tem muita umidade, ó. No chão. Muita umidade. Então... Aqui isso ia se estragar. Aí, então, eles colocaram em cima dessas tábuas aqui, ó. Pra proteger já. Pra não... Pra não com o tempo vim estragar. Show, né? Vamos ver se a gente vê aqui outro. Olha os pratos da época, ó. Nossa, que legal. Todo detalhado. Nossa, tem um monte. Olha, tem uma tábua de carrinho ali, ó. Que show. Se embora lá, então, vamos olhar dentro da casa. Aqui tem mais garrafas. As garrafas não são tão antigas, né? Mas aí, provavelmente, eles utilizavam na época pra colocar aqui pra... Refrigerar elas. E elas ficavam aí. Aqui na parte da frente, dá pra gente entrar aqui, ó. Na casa. Se embora lá. Vamos entrar aqui. Olha isso aqui, meu. Que vista aqui em cima. Que vista. Olha isso. Impressionante as montanhas, ó. Aqui é lindo demais. Muito legal mesmo. Aqui tá aberta a porta. Nossa, é grande isso aqui pra caramba. Aqui era um quarto, provavelmente. É grande isso aqui. Essas tábuas aqui, provavelmente, tudo. Claro que aqui tem uma, tipo, cupim, né? Mas é tábua de... Provavelmente de araucária e outras madeiras nobres da época. Então, é coisa que dura bastante. Aqui é outro quarto. Vários quartos, né? Janelona bem grande. Um armário aqui, tá aqui ainda. Aqui era a cozinha, então. Aqui é a porta de saída que vai pro banheiro. Já mostramos ali também. Que tem até um armário, pessoal. Que morava aqui, deixou o armário, ó. Mas não tem nada. Aqui era a pia. Que tá pra ver aqui, ó. Que eles botaram ali. Nossa, tem uma caixa de lenha super antiga. Provavelmente essa caixa de lenha seja do tempo da casa aqui ainda. Olha isso aqui. Nossa, meu. Olha isso. Olha essa caixa de lenha. Cara, que impressionante. Essa caixa de lenha ia ser antiga pra caramba. Que incrível. Olha as guardinhas aqui, ó. Inteira ainda. Passar um verniz dela fica uma show de bola. Legal mesmo. Uma partilheira que não sei pra que utilizar. Sofá. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui tem a parte do banheiro, ó. Tem meio que uma separação. Depois eu vou ver se tem entrada ali pro sótão. Eu não sei se ela tem acesso mais pro sótão. E aqui é a parte do... Pra lavar roupa, ó. Aqui tem o chuveiro, tudo, ó. Lavador. Ali as outras coisinhas, os acessórios. O chuveiro já não tá mais ali. Parte do vaso tá todo. O vaso, o lavador tá aqui. O portoalha tá aqui. Tanquezinho pra lavar roupa. Um espelho pra preencher o cabelo. Que choro. Isso aqui tem água? Tem, né? Vamos ver. Não, não tem água, não. Mas eu acredito que tem água. Aqui é vertente, né? Água de poço mesmo. Que show, né? Legal. Vamos ver uma coisa aqui. Eu passei aqui em branco. Eu acabei não... Não procurando... Olha isso aqui, ó. Ah, que impressionante isso aqui, meu. Se tem uma escada aqui pra ir pro sótão. Eu acho que não tem mais como subir no sótão aqui. Quando eu vejo isso aqui há anos já não sobe mais, né? Na verdade. Porque dá pra ver que ele não tem entrada. Em nenhum lugar, ó. Bah, como eu gostaria de ver lá em cima. O normal, né? Mas, infelizmente... Não vai dar pra olhar. Que doideira. Vamos olhar aqui no lado de cá. Deixaram o par de chinelo. O ariazinha. Bem legal. Olha a estrutura disso aqui, meu. Meu. Bom, antigamente, né? Eles só faziam coisa show, né? Não tinha coisa meia boa. Um portãozinho. Olha aí. Vamos sair. Deixa eu pegar aqui. Olha a cama. Que eles utilizavam na época, né? Jogaram aí. Passarinho cantando. Nossa. Olha aqui. Bota ali, ó. Tem esse galho, nesse. Uma rede. E só curte a vida. Uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta. Cantorias de pardais. Só que esse da Sabiá, né? Cantando para a majestade Sabiá. Deixa assim, né? Melhor continuar fazendo vídeo. Olha isso aqui, ó. Ó, é enorme esse casarão. Pensa numa casa bonita. E já vou aproveitar a situação que eu tô aqui. Vou passar no pé de laranja ali. Vou tirar uma laranja. Olha isso aqui. Pensa num casarão. Não sei se tem a data ali na frente. Vamos dar uma olhada. Um porãozão embaixo. Arrumando. Dá pra usar o porão pra fazer outras coisas. Aqui, ó. Isso aqui é uma flor. A camélia. Muito show de bola. Não é tempo de estar aberta. Mas quando abre, ela é muito linda. Moranguinho delicioso. Que quando tá maduro, não perto da estrada, mas longe da estrada por causa da poeira. Quando tá longe da estrada, por exemplo, aqui. Daria pra tirar ele. Muito bom pra comer. E olha a frente dessa casa aqui que bonita. Ela era pra ter uma data lá em cima. Ela era pra ter uma data lá, ó. Só que não tem mais. Mais tinha antigamente, com certeza. Mas eu acredito que seja uma casa em meados de, entre, 1918, 1935, por aí, eu acredito. Não tenho certeza. Mas é por aí. Que casão bonito. Muito legal mesmo. Laranja. Estranho esses laranjos aqui. Olha aí. Não é limão, né? Ou será que é limão? Parece limão, mas estranho. Um pé de limão dessa altura. Vamos descobrir. Misericórdia. Se tu for um dia chupar uma laranja ou limão, não morda a casca. Pera aí. Limão. Mas é diferente, né? O pé é alto. Normalmente não tem pé de limão alto assim. Eu pensei, certo que era laranja. Estranho isso aqui. Eu nunca tinha visto um pé de limão desses aqui. Sério mesmo. É normal um pé de limão assim. Mas me enganou legal. Nossa. Que casca mais ruim. Uh. Deixa aqui, então. Limão. Nem um passarinho. Come, né? Lá em casa tem um pé de limão. E... Olha o sino. Baquechou. Olha o casarão. Incrível. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Meu nome é Valmir, tá? Esse é o canal Relíquias do Sul. Que a gente sempre está visitando essas casas antigonas. E procurando saber a história de quem morava antigamente. Apesar de eu ter dificuldade de... Eu já deixo bem claro, né? Eu tenho dificuldade de... Do alemão. Dificuldade? Eu não sei nada de alemão. Essa é a verdade. E o sobrenome, tipo, o nome até é fácil. Mas o sobrenome... Nossa. Às vezes tem sobrenome assim que me dá dor de cabeça. Eu prefiro nem falar. E quando eu falo, normalmente não está certo. Olha isso. Mas... Eu procuro passar o máximo possível de quem morava antigamente nas casas. Porque a ideia do canal Relíquias do Sul é trazer pra você a memória dos antigos moradores. É relíquia. Os antigos moradores que moravam. Quem começou, os primórdios que começaram aqui. Essa é a ideia do canal Relíquias do Sul, entendeu? De... O canal Relíquias do Sul é a minha cara. Eu gosto de coisa antiga. Eu gosto de aventura. Eu gosto de... Chupar limão. Não. Misericórdia. Chupar limão, não. E tipo, eu gosto de estar nesses lugares, né? Então... É uma aventura. É a minha cara. Então eu prefiro... O canal Relíquias do Sul é a minha cara, sabe? Eu gosto de passar pra você aquilo que eu gosto. E eu gosto do conteúdo... É... Assim que sólido. Que tenha... Moral. Digamos assim. Que tenha fundamento. Porque... Eu vou falar pra você dos antigos moradores. Vou mostrar a casa. Vou mostrar coisas antigas. E vou mostrar também a aventura que a gente faz quando a gente vai nessas casas. Então... Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E até o próximo.